Vi o filme do Tererê e achei que faltou a parte boa do Tererê, porque eu não vi essa parte ruim, eu soube da parte ruim. Eu encontrei com ele uma vez nessa fase aí, já meio ruim, mas eu me lembro das proezas. Eu conheci o Tererê em 96, quando eu tinha quebrado nessa história da Indonésia, de Bali. Conheci no Gigi, lá na Strike, lá no Leblon, ele faixa azul, e depois eu acompanhei a faixa azul até a preta, né, cara? Tivemos com ele nos Estados Unidos, eu encontrei com ele nos Estados Unidos, que eu só fui ver no filme, que eu acho que nessa viagem, é que ele se perdeu, nem sabia. Na viagem que você encontrou com ele. Com ele, com ele, André Galvão e o Moraes, o Moraes também, Daniel Moraes, eu acho que é o Moraes, eu acho que na família Moraes, lá da ilha do governador, né? E eles estavam juntos lá, cara, treinando e tal, bem novos, de 96, se eu não me engano. Eu acho que foi exatamente essa história que aparece no filme, mas já apareceu pouco, né? E um ônibus lá do Cantagalo, porra, todo mundo... Era a maior torcida que eu já vi de jiu-jitsu, foi a do Tererê, né? E a minha contra o Ricardo da América. A do Tererê era mais, com certeza. Mas tem muitas histórias boas, né? Pô, tem uma que ele ganhou de um gringo, que foi campeão lá do UFC. Porra, agora eu vou me esquecer o nome. Ele ganhou de um gigante lá do UFC. Eu vou esquecer, agora fugiu o nome dele. É o camarada também, conhecia bem ele. Pô, esqueci o nome dele. Você não sabe, não? Não, não é nada. É um... Bom, ele ganhou desse gigante. Aí o cara tava babando, mas não tinha batido. É o Napão, não, né? Não, não, o Napão, não. Era americano. Era americano. Aí ele botou o cara, o cara tava babando. Aí o Bebel, o Bebel separou. O gringo, porra, queria brigar com o Bebel. Mas ele fez um lutão com esse cara, que foi campeão do UFC, cara. No peso pesado. Porra. Rico Rodrigues. Rico Rodrigues. Rico Rodrigues, o nome do cara. Porra, ele vinha muito pro Brasil pra aprender. Era um fãzão. Chegou a ser campeão peso pesado numa época. E o Tererê Magrim, cara. Porra, deu uma dura, né? É, cara. Deu uma dura no Rico Rodrigues, cara. Acho que foi na roxa, brother. Acho que nem foi na preta. Acho que foi na roxa essa luta, cara. Então, acompanho, né? O Tererê desde azul, né, cara? Ele era magrinho. O Street do filme, eu conheço o Street. O Cão, eu conheço o Cão. Então, vários personagens que ele conta ali. O Teles, né? Que, porra, outro dia foi na minha academia. O Teles deu um pleno lá pra gente. O Street que é médico, né? Hein? O Street que é médico, né? Falou que era duri e sinistro na academia. Porra, porra. Pegava todo mundo do Street. O Cauã Reymor, deve ter essa turma aí. Treinava o Cauãzão, né? O Cauã era da turma do Street, do Tererê, amigo do Tererê. Sinistro também, Cauã Reymor. Que, porra, bravo. Foi onde eu conheci o Léo Leite também, que era moleque bravo mesmo. Teve um dia que foram raspar o cabelo deles todos. E eu não conhecia o Léo Leite, nem o Tererê. Aí o Léo, porra, todo mundo foi... Chegava na academia, ele agarrava e raspava. O Léo Leite, cara, moleque... Mas por que raspava? Pô, sei lá. Era o que quiseram fazer, não me lembro. Menos o meu, cara, velho. Mas os moleques... Vamos raspar a ideia dos caras. Raspar o cabelo de todo mundo. Acho que tinha uma competição, não sei. Ah, pegaram o Léo Leite? Léo Leite não conseguiu. É, né? Sério, né? Ele agarrou na máquina, bicho. Engarrou na máquina, meu. Ninguém arrancou. Aí eu falei, pô, que moleque bravo. Por que que não entrou na tradição todo mundo sendo lá? Aí eu fui saber. Ele era filho de um amigão meu, que era o Nadinho, que terminou comigo no Rolls. Aí depois ficou meu amigão, o Léo Leite. Gente muito boa. Fiquei amigo daquela galera. Inclusive, quando eu cheguei lá, que eu tava no negócio de baile, voltei, eu cheguei pro Alexandre e pai, que tinha sido meu aluno, falei, Alexandre, me bota com um menorzinho aí, pô. Tô voltando. O pai, ele falou, olhou assim, já, turma grande, tá aí, tererê, todo mundo, estrito, todo mundo. E tinha o menor. Aí ele falou, aquele ali tá bom? Aí eu falei, pô, tá bom, aquele pequenininho tá bom. Aí ele falou, levanta, touro. Vem dar um treininho com o Malibu. Eu falei, touro, pô. Com um apelido desse? É o touro? Não tem um bezerro, não. O cara me botou... O touro com o touro. O touro hoje tá com 120, 130 quilos hoje. Mas era pequenininho, não? Não, era pra ela, mas já era um touro, né? Com um apelido desse. Já era um touro. Já era um tourinho, né, compadre? Pô, foi engraçado pra caramba. Foi quando eu conheci essa galera toda, inclusive o Teledeva. Caramba, que bacana, pô.